o pessoal bom é seja bem vindo ao canal o lenhador marcenaria hoje vou fazer um vídeo mostrar como funciona a máquina laser o pessoal tem pedido bastante e aproveitar esse momento para deixar esse recado que eu não tenho mal domínio lá do da página do lenhador marcenaria então pra quem que mandou mensagem lá peço desculpa só que comendo caneca lá vou deixar o número do ato aqui em baixo pra quem quiser tá mandando mensagem e agora mostrar um pouco com a máquina laser tchau obrigado de hoje vou estar mostrando um pouco da cnc que eu fiz e dando um site que usei para poder instalar fazer entender como funcionava porque hoje no youtube encontra nada pronto então tive que precisar um punhado de sites e produtos então comprar bastante endereço no mercado livre diferente e então vamos começar bom primeiro site ali é do professor marlonardi ali eu tive um pouco de noção fiz aquela primeira cnc que ele tem vou deixar o link na descrição é aquela da primeira cnc que tem com com corrediça de gaveta ali ele mostra bastante explicado como que funciona a questão dos arduino os ex-drive ali pra quem não tem noção nenhuma igual eu tinha bastante cruzado não sabia nada aí comecei a olhar lá e ele explica bem é pra quem quer começar mas falta alguma coisa aí o exemplo daí eu tive que pular uma parte de de programação ali na dentro do do garbo aí eu tive que chegar no lugar pegar do outro porque como eu disse no youtube sempre tá meio falhado sempre falta alguma coisa tem que precisar em um monte de lugar aí ele então eu fiz aquela primeira cnc que ele fez lá aí um ano depois eu comecei a fazer o projeto da da laser aí a parte do laser daí para poder fazer a programação ligar desligar eu usei o segundo site aqui que é a do atividade maker que ali aborda bastante questão do como essa a laser que eu fiz ela tem através de correr bem diferente de corrediça correia polia gt2 então ele ele tem bastante abordar isso aí ele tem os cálculos para poder regular certinho dos passos quando vai dar e basicamente é isso e na parte do canal de atividade maker aí o último que que é a parte mesmo do pra controlar o laser foi na no canal do eletrônica hoje aí também é ele explica tem um vídeo certinho que explica como fazer ligação é só mais simples que tem com o correlezinho e ele fica também um pouco de programação do arduino mas três canal é que eu citei acima eles apresentam tem explicação do de como funciona o arduino como que é então como eu disse tem que precisar um por um e vendo que vai conseguir consegue consegue sempre pegava um começava a notar falta alguma coisa olhava no outro dava certo e isso e ainda de um para o outro então esses três canais é basicamente foi onde que eu me aprofundei fora é claro no próprio site dado gerbo lá pesquisa na internet como eu não tenho aqui não consegui disponibilizar porque eu não eu nem sei onde que eu achei que faz um ano já que estou fazendo projeto aí e eu não sendo que eu bloquei uma ideia parte do do só do do programa para fazer a gravação o laser gerbo é tenho vou deixar o último ali o último canal arquipeta ali arquipeta que fala ele ele desenvolveu esse gerbo laser especificamente pra laser mesmo é um dos mais simples que eu achei eu vi já um até no canal ali do eletrônica hoje ele usa no próprio gerbo para fazer lá no sistema do gerbo lá mas é complicado então eu prefiro mais eu usei até depois encontrar então eu baixei esse laser gerbo até baixo gratuito lá é bem legal depois começa a trabalhar você vai ter noção de como funciona daí a parte da construção foi tudo a construção manual eu fiz tudo eu olhei bastante aqueles aquela estrutura que tem na china que vem pronto e comecei a ver como é que funcionava como é que eu vi alguns vídeos no youtube também mas eu não lembro qual que é mas o pessoal me explica certinho como que faz aí eu vou colocar os itens abaixo ali tem alguns que vão ter no mercado livre existe e tem os não vão ter porque como eu falei fazem já um ano que faz um ano já que eu tô mexendo então talvez algum não vão não vai existir até quando eu copiei os link de passar para vocês não temos que nem encontrei eu coloquei a coloquei a a página do vendedor ali para poder para vocês poder encontrar mario que a dúvida comenta e manda manda mensagem no ato deixar o ato embaixo também ali e qualquer dúvida podem podem pedir e daí a parte do laser é isso eu comprei no aliexpress eu vou deixar o link também e única coisa que eu não achei na no mercado livre foi ó as rodinhas lamentada que as eu comprei em loja de esquadrilha loja de vidro que o pessoal é um preço barato paguei uns 50 acho em cada cada rodinha vem o parafuso já vem tudo certinho instala a melhor coisa que tem e daí tem o motor de passo comprei no mercado livre foram três que eu usei na antiga cnc do professor marlonardi lá aí depois eu comprei mais um fazer um quarto eixo ali que é o rotatório para gravar as caneca depois vou mostrar o arduino foi no mercado livre do modo render no mercado livre os drivers também no mercado livre a cnc shield também e os perfil vslot corrigida 2 colia comprei tudo também no mercado livre a única coisa que foi fora foi o laser foi no aliexpress pelo preço e aqui no comércio local foi comprado os parafusos rodinha e a chapa seme onde eu usei fazer as bases daria para fazer de mdf mas como o mdf com o tempo eu começo a trabalhar achei melhor comprar chapa seme então tá vou mostrar um pouco como é que como é que é a máquina aqui bom aqui tá máquina laser como é que você não vê no vídeo para gravação aqui então os motores de passo do eixo y vx aqui tem as rodantes a lamentar correia gt2 tem o laser 2.5 watts esse que é um laser que eu fiz só de e localização a estrutura de slot foi comprado no mercado livre que são cantoneiras usado de de esquadria de encontrado no mercado de condição par de fiação aqui é todo o sistema eu abri aqui para dar uma olhada levar um cooler por cima aqui para esfriar aqui na pontinha tem aqui na pontinha tem o relê acionamento do laser aqui tem os os eise drive a cnc shield bem baixo tem o arduino aqui tem o rotary o eixo rotatório aqui ele também tem o motor de passo tem uma correia fechada e eu aproveito aqui que faz a rotação e a conexão dele é a mesma usado no eixo x tirou o plug aqui e o plug aqui tem oasy e ai melease o Freedom pronto então acağ ル d ou Obrigado. 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 Obrigado.